No vídeo de hoje, o Bitcoin acabou de ser rejeitado aqui numa região de retração do Fibonacci, que eu comentei nos últimos vídeos, essa região de 618, que é muito importante o Bitcoin fechar aqui um candle acima dessa região aqui para não formar aqui o cenário de dead cut bounce, que eu comentei em vários vídeos, isso aqui é muito importante a gente fechar acima dessa região aqui para não configurar esse cenário que está me preocupando com o Bitcoin. Mas eu estou extremamente bullied com o Bitcoin, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um nível muito importante, que está confluente também com esse modelo aqui do Stock to Flow aqui, do Plan B, que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Então, esse vídeo aqui está bem bacana, aconselho para todo mundo a assistir até o final. Bom, pessoal, vamos entrar aqui então no gráfico do Bitcoin. Esse aqui vai ser só um update rápido mesmo, eu não consegui fazer aqui uma análise tão completa como eu gostaria, eu voltei de viagem hoje aqui, estou com a agenda bem complicada, mas olhando sempre os gráficos aqui, acompanhando o meu celular, estou aqui no avião, no trem, enfim, estou acompanhando sempre o gráfico do Bitcoin, imaginando aqui, fazendo alguns cenários na minha cabeça, mas eu vou mostrar para vocês o que eu imagino que o Bitcoin pode fazer aqui agora, está aqui no curto prazo, a gente vai dar uma olhadinha aqui juntos, pessoal. Seguinte, o primeiro ponto aqui que eu acabei de ver aqui, acompanhando o gráfico, a gente acabou de ter uma rejeição nessa retração de um bonete do zero, nessa retração aqui na região do 618, então esse é um nível muito importante que eu quero que todo mundo fique atento aqui, porque é uma região que a gente tem que tomar aqui muito cuidado, porque o Bitcoin, a partir daqui a gente poderia fazer o famoso cenário de dead card bounce, porque o Bitcoin tem que fechar, como a gente está falando de criptomoedas, a gente tem que mostrar que o Bitcoin não vai aqui agora fazer um fundo mais embaixo que dessa região aqui, nos 43 mil, então esse aqui que está me preocupando aqui agora, enquanto não fechar acima dessa região aqui, a gente pode ainda buscar aqui uma região abaixo dos 43 mil, contudo, pessoal, o que eu estou cuidando aqui agora, olhando aqui no gráfico, a gente tem uma região aqui de suporte muito importante, nessa região amarela aqui, que é bem similar que a gente teve anteriormente, lá em janeiro a gente teve uma região de suporte aqui forte, então essa região que eu estou acompanhando aqui para o Bitcoin aqui agora, repetindo o que ele fez em janeiro, vai repetir mais ou menos aqui nessa região, então a gente está nesse canal aqui que eu desenhei aqui agora, inclusive, pessoal, se vocês desenharem o canal, esse mesmo canal no gráfico de vocês aí, vocês vão ver que a linha central desse canal, e essa linha aqui não foi uma linha que eu desenhei, ela está fazendo uma linha de tendência aqui muito interessante, praticamente aqui a gente pode ver que tem suportes muito fortes nessa região aqui, nessa linha, então é uma linha que eu acho que dá para ver bem no vídeo aí, é uma linha que está dando um suporte bem interessante para o Bitcoin, então esse canal aqui está bem bacana, na minha opinião, está fazendo bastante sentido para mim, então eu vou acompanhar aqui agora, e vou mostrar para vocês também algumas regiões do CPR, na verdade vou mostrar para vocês agora aqui, o CPR desse mês já atualizou, então eu estou acompanhando esses níveis aqui também, pessoal, olha só os níveis do Bitcoin aqui agora nesse mês, o CPR aqui, o R1, está na região do topo do mês anterior, na região dos 58.248, esse é o nível que eu espero que o Bitcoin possa buscar aqui o mais rápido possível, mas obviamente, para mim isso pode demorar um tempinho mais porque eu acho que a gente vai ter uma fase aqui de acumulação similar que aconteceu aqui nessa região, então eu não imagino que o Bitcoin vai começar a subir tão rápido aqui agora, ele vai acumular um pouco nessa região aqui, mas a gente tem o R1 nessa região dos 58.275, a gente também tem o R2 aqui nessa região dos 71.300 e essa região aqui do 84.000, pessoal, 84.300, esse é o nível que eu estou, tenho a esperança que o Bitcoin possa buscar ainda esse mês aqui, esse nível, realmente vai ser um pouco difícil porque realmente tem que subir muito de preço, praticamente aqui subir mais de 30 mil dólares, uma subida extremamente, assim, percentualmente falando, até muito alta, mas o Bitcoin fez milagres nos últimos meses, pessoal, se a gente olhar aqui, ele foi buscar todos esses níveis do CPR aqui, inclusive no mês passado ele buscou acima do R3 aqui, então para ele buscar os 84.000, pessoal, não seria algo de outro mundo, todos os meses aqui ele estava buscando pelo menos o R2 do CPR e em alguns casos aqui o R3, vamos ver se ele pega pelo menos aqui a região do R2 aqui que está nos 71.300, tá? Então esses são os níveis do CPR que eu estou aqui acompanhando, eu vou mostrar para vocês também aqui daqui a pouco o modelo do Stock to Flow para vocês terem uma noção, porque esse nível aqui é o nível esperado que o Bitcoin possa chegar aqui no mês de maio, de acordo com o Stock to Flow, mas eu acho que isso aqui pode acontecer bem antes do que a gente imagina, tá? Então, olha só, pessoal, o que eu estou cuidando aqui agora, tá? Eu estava olhando aqui alguns níveis importantes do Bitcoin, esse nível que a gente sofreu uma rejeição, que é interessante também, além de ser o 618 dessa retração que eu acabei de mostrar aqui também, eu sempre acompanho aqui as extensões Fibonacci, tá? Então, essa extensão Fibonacci que eu fiz também por último, desse pico aqui, desse topo aqui, até esse fundo, até essa primeira retração, então a gente teve aqui, também inclusive nessa extensão aqui, a gente teve o 618, como a gente pode ver, então fez bastante confluência aqui, essa é uma região que nas retrações e também nas extensões Fibonacci é uma região aqui que os traders estão sempre de olho, tá? Então, eu vi que tanto o 618 aqui, olha só que bonito, tanto o 618 dessa extensão, quanto o 618 dessa retração aqui, eu vou puxar a retração de novo para vocês verem o que eu estou falando, ela ficou bem confluente aqui com esse nível, ficou bem um em cima do outro, praticamente em cima do outro aqui, na região dos 52.300 mais ou menos, tá? Então, que é o nível que eu comentei inclusive no grupo do Telegram, eu comentei sobre esse nível do grupo do Telegram ontem, falei sobre esse nível que é muito importante o Bitcoin fechar acima ali da região dos 52.300, 52.400, tá? Para a gente mostrar que o Bitcoin não está aqui de brincadeira, ele teve essa correção, mas vai voltar a subir, tá? Contudo, eu comentei também que o Bitcoin vai fazer uma fase de acumulação de acordo com o cenário lá de week off, né? Eu vou mostrar para vocês um pouco mais de detalhe no próximo vídeo sobre esse modelo gráfico, mas eu coloquei no grupo do Telegram também sobre esse modelo. Aliás, pessoal, se vocês não estão aqui nos grupos, participe aqui, o grupo do Telegram já tem aqui praticamente mais de, está fechando quase 6 mil pessoas no grupo do Telegram, pessoal, o Discord aqui também, a gente está querendo montar o grupo VIP, tá? Então, se vocês quiserem participar aqui do Discord, do Telegram, eu vou deixar os links aqui também na descrição aqui do vídeo, tá bom? Mas olha só, só para comentar para vocês aqui agora, puxando o VPVR aqui também, pessoal, a gente está em uma região, duas regiões aqui importantes do Bitcoin, né? Para mim aqui, ó, que estou vendo. Essa região aqui tem bastante, tem um volume interessante, deixa eu só mudar aqui minha tela para o outro lado para a gente poder ver melhor aqui, ó. Essa região aqui que a gente está aqui agora, teve essa rejeção, a gente tem um volume interessante, né? Como a gente pode ver aqui, ó, vou até desenhar aqui um quadro para ficar mais fácil a gente ver. Então, essa região aqui a gente vai ter um volume interessante, vai ter uma resistência, né? Junto com essa faixa do 618, e aqui também nessa região aqui a gente provavelmente vai ter um suporte, né? Então, essa região aqui tem bastante volume aqui de acordo com o VPVR, então o Bitcoin está aqui no meio dessas duas regiões, né? A gente vai ter que ver o que vai acontecer aqui agora, porque não tem um padrão para acompanhar aqui agora, para mim, claro, assim, ele rompeu os dois padrões que eu estava acompanhando, né? Então, eu vou atualizar vocês no próximo vídeo, tá? Mas me parece que ele está sofrendo essa rejeição, ele pode buscar essa região, voltar a buscar essa região aqui na faixa, pelo menos esse topo aqui nos 49.400 mais ou menos, tá? Porque ele vira essa rejeição. Mas vamos ver, o Bitcoin aqui está, eu estou extremamente bullet com o Bitcoin, pessoal, tá? Então, para mim o Bitcoin vai buscar esses níveis do CPR que eu comentei aqui, pelo menos o R2 CPR nesse mês, 70 mil dólares, é isso que eu estou imaginando para o Bitcoin aqui agora no curto prazo. Eu vou atualizar vocês aí, provavelmente no vídeo amanhã eu vou fazer uma análise mais completa aqui de padrões gráficos para a gente poder ver para onde o Bitcoin pode ir, tá bom? O que mais que eu tenho mais para vocês aqui para mostrar para vocês? Pessoal, olha só, só para deixar claro aqui sobre o nível de 84 mil, que faz bastante sentido, vamos puxar de novo essa extensão aqui do Fibonacci, para a gente poder ver esses níveis que eu comentei aqui agora, essa extensão que eu estou olhando aqui também, desse fundo aqui, dessa pernada que o Bitcoin fez, até esse topo, pegando essa região de, deixa eu acertar aqui essa extensão, inverter aqui, então pegando essa retração aqui, nessa região aqui, olha só os níveis que a gente tem para o Bitcoin, tá? E foi esses níveis que eu comentei no, esses níveis que eu comentei na live inclusive, tá? Então são os níveis que eu estou esperando para o Bitcoin aqui agora, nessa próxima pernada, nessa próxima alta aqui, tá? E olha só, a região dos 1.4 aqui está bem confluente com os 83, que é perto ali do CPR, na região do R3, então aqui o Bitcoin provavelmente vai tentar buscar essa região aqui na próxima pernada, mas para mim o mais provável é essa região aqui a extensão de 100%, que está na região dos 70, 71 mil, 72 mil aqui, a extensão está nos 72 mil, o CPR está na região dos 71 mil e 300, tá? Então para o Bitcoin buscar aqui a região de 1.41 aqui de extensão, pessoal, para mim não é difícil, tá? E só para atualizar vocês aqui também, esse modelo do Sock to Flow, que eu quero comentar para vocês também nesse vídeo, está aqui, para o mês aqui agora de maio, se a gente olhar esse gráfico aqui, pessoal, o esperado de acordo com o modelo Sock to Flow, para quem não conhece esse modelo Sock to Flow, vou comentar daqui a pouquinho, esperado aqui para o mês agora aqui de junho, maio, é o Bitcoin buscar essa região, vou dar um zoom aqui para a gente poder ver, buscar essa região aqui dos 84, 83 mil, tá? Então esse é um gráfico, é um modelo para o preço do Bitcoin, que está fazendo bastante sentido, tem acertado muito para onde o preço do Bitcoin vai ir, tá? Então eu estou acompanhando direto esse gráfico aqui, para quem não conhece aqui o PlanB, que é o cara que criou esse modelo aqui, tá? Acompanha aí no Twitter dele, né? 100 trilhões, 100 trilhões USD, tá? Esse cara aqui, ele criou esse modelo, né? Então basicamente esse modelo aqui, ele faz uma, ele pega lá, eu fiz a tradução também isso aqui, ó, do modelo, ele faz aqui as relações de estoques de fluxo, né? São usadas para avaliar o estoque atual de uma mercadoria, né? A quantidade atualmente disponível em relação ao fluxo da nova produção, quantidade extraída naquele específico ano. Então é basicamente o que os commodities fazem, né? O ouro, prata, enfim. Então aqui ele fez o mesmo estudo para o Bitcoin, né? O Bitcoin, como todo mundo sabe, ele tem uma mineração, então ele vai ter um fornecimento, uma oferta no mercado que vai ser cada vez mais limitada e também a disponibilidade de mercado dele vai ser também limitada, né? Então com isso vai levar o preço a subir, né? Cada vez mais as pessoas vão ter, né? Buscar o Bitcoin como uma reserva de valor, né? Então esse aqui que é o modelo que ele, baseando aqui com o Stock to Flow que funciona para outras commodities, está seguindo aqui praticamente esse gráfico para o Bitcoin aqui muito bem, tá? Então esse aqui eu estou acompanhando, vou deixar o link também aqui na descrição para vocês. Então para junho, né? Esperado o Bitcoin buscar aqui a região dos 83 pelo menos, tá? Para mim, pessoal, aqui em junho ele vai ter até passado essa região dos 83, tá? Junho, maio, agosto aqui. Para mim o Bitcoin já vai ter passado a região dos 100 mil, tá? É isso que eu estou esperando, obviamente, é o que eu estou esperando aqui, assim, é a minha expectativa, tá? A gente vai ver acontecer ao longo dos meses porque tem, obviamente, vários fatores de mercado que pode levar o Bitcoin a não atingir esses níveis aqui, tá bom? Então acompanha esse gráfico aqui do Stock to Flow, tá? Para mim, e só para atualizar vocês aqui também nesse gráfico, se eu consigo mudar aqui o gráfico de novo, dá até um refresh aqui para mostrar para vocês de novo. Esse gráfico aqui, se vocês olharem, ele mostra que o Bitcoin pode buscar aqui, pessoal, olha que interessante, buscar um milhão de dólares aqui, ó. Nessa, mais ou menos, aqui em 2025 o Bitcoin vai buscar aqui quase um milhão de dólares, pessoal. Esse aqui é o que o modelo Stock to Flow, né? Espera para o Bitcoin. Então, pessoal, isso que eu falo para vocês, acumulem aí pelo menos um Bitcoin aí, guardem aí, colecionem o Bitcoin porque a gente pode ver aqui em alguns anos aí, em poucos anos, o Bitcoin valendo mais de um milhão de dólares, de acordo com esse modelo aqui que tem acertado bastante, tá bom? Pessoal, o que mais que eu tenho aqui para vocês, ó, por que que também o Bitcoin rejeitou nessa região aqui do 618, ó, que eu estava acompanhando, só para atualizar vocês também, eu sempre acompanho o gráfico aqui do, o gráfico também aqui do SP500, tá? Então aqui o Bitcoin teve essa rejeição aqui agora, né? Eu estou olhando o gráfico de 4 horas, a SP500 também aqui no gráfico de 4 horas teve aqui uma, começou a cair, né? Teve uma queda de preço aqui, está caindo de preço, então com isso levou também o Bitcoin a cair. Então tem uma correlação da SP500 com o Bitcoin, tá? Então essa correlação não está perfeita, né? Mas se vocês olharem o gráfico da SP500, verem uma correção aqui do de preço, né? Isso aqui mostra que o mercado está corrigindo, o Bitcoin também vai seguir, tá? Porque assim como o Bitcoin, né, as ações, né, elas são também uma reserva de valor porque ninguém quer ficar mais com o dólar segurando, tá bom? Pessoal, sobre o Ethereum eu acho que não tem muita novidade de vocês, ele está seguindo mais ou menos o que o Bitcoin está fazendo, tá? Eu estava até acompanhando aqui no gráfico, me diz o que vocês acham, se faz sentido. Ele está fazendo quase aqui no gráfico de uma hora, até dá para ver melhor. Querendo fazer aqui, não sei se está claro para vocês aqui, para mim, para mim não está perfeito esse padrão aqui. Está querendo fazer aqui também um oco invertido, tá? Isso aqui eu estou acompanhando para o Ethereum também, tá bom? Então aqui a gente pode ver que tem o ombro, né, a cabeça e ombro. Estava rompendo essa linha aqui para cima, né? Mas como o Bitcoin teve essa correção, ele acabou corrigindo também. Obviamente esse padrão aqui não está tão bonito, mas para o Ethereum aqui, pessoal, olha só, a gente tem esse nível aqui, essa região amarela aqui que vai ter uma, com certeza, uma resistência forte para o Ethereum, né? Isso aqui começa mais ou menos nessa região aqui dos 1.700 dólares. Com certeza o Ethereum vai ter uma forte resistência nessa região. Essa aqui porque, principalmente baseado no VPVR, tá? Se a gente puxar o VPVR aqui de novo, a gente vai ver que essa região amarela aqui tem bastante volume, assim como essas duas regiões amarelas aqui também, tá? Então eu estou acompanhando para o Ethereum aqui agora. Mas essa extensão Fibonacci que eu puxei aqui, lá de baixo, tem feito bastante sentido para mim, tá? Isso que eu estou acompanhando aqui para o Ethereum aqui agora. Mas, pessoal, olha que interessante. Se a gente fizer uma extensão Fibonacci aqui agora, tá? Uma extensão Fibonacci dessa última queda aqui do preço, olha só que interessante. O Ethereum pode buscar aqui esses níveis agora. Então, isso que eu estou olhando aqui também. Então, como a gente está aqui numa região nova do gráfico, eu gosto muito de fazer essas extensões, tá? Para mim, elas são muito boas, que me mostram alvos interessantes. Inclusive, para trades eu uso direto as extensões Fibonacci. Deixa eu inverter de novo aqui. Só tem que inverter quando eu faço para subida, para descida. Eu tenho que sempre ir invertendo. Então, aqui para o Ethereum que eu estou buscando, vendo esses níveis aqui agora, pessoal. O Ethereum buscar essa região aqui dos 300% mais ou menos dessa extensão, tá? Que eu estou olhando aqui. 2.700 dólares. Então, todos esses níveis que eu estou olhando para o Ethereum também agora, tá? Obviamente, a gente tem que romper esse topo anterior, né? Mas são regiões aqui que são bem interessantes para o Ethereum que eu estou acompanhando também, tá? E com certeza, se você ver aqui esses níveis aqui, dessa extensão, também vão junto... Então, extensão dentro de extensão, né? A gente pode ver que elas tentam... Quando elas têm confluência, é onde o Ethereum ou o Bitcoin vai ter, né? O ativo vai ter uma resistência ou suporte, tá bom? Então, isso eu aconselho vocês a olharem aqui agora, porque a gente não tem tanta história assim de negociação nessa região aqui, tá? Então, essas extensões podem mostrar para a gente aqui, junto com o VPVR, níveis importantes também aí do Bitcoin e Ethereum, tá bom, pessoal? Então, o Ethereum, vou acompanhar que vai depender do preço do Bitcoin, tá? Mas eu vou atualizar vocês amanhã no próximo vídeo, vai estar mais completo. Pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês aí também. Não se esqueçam aí de deixar o like, se inscrever aí no canal, ativar as notificações, participem dos grupos aqui do Telegram e Discord e amanhã vai ter um vídeo aí mais completo sobre análise, inclusive fazer análise aqui de outros altcoins para vocês aí também, tá bom? Então, é isso. Um abraço. Tchau. Tchau.